bora lá, como retirar esse suporte aqui da Hilux? já precisou retirar esse suporte? já tentou rodar? já tentou caçar parafuso? então como que ele funciona? ela tem essas travas e aqui é a parte que fica lá dentro, fica na caminhonete essas travas aqui elas entram dentro desse buraquinho aqui, certo? para você tirar elas, você tem que só rodar ela, travou, certo? então vai estar no carro assim, ok? você puxa um pouquinho para baixo e gira, girou, ela saiu ok? então é assim que você vai tirar e essa parte aqui não vai mandar em nada, beleza? 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 beleza?